e fala rapaziada tá piscando tá gravando mais um vídeo só aqui no canal seja bem-vindo certo rapaziada hoje eu vou trazer uma dica para vocês para você tá ganhando um dinheirinho extra aí certo com as entregas ou até mesmo tirar sua renda totalmente daqui certo tem cara que trampa pessoa nesse bagulho que vive desse bagulho que tira renda toda desse bagulho então rapaziada vai de você se você quiser fazer uma renda extra se compensar mais para você trabalhar só nisso eu particularmente tenho meu trabalho registrado tá ligado então para mim é só uma extra mercado flex rapaziada já ouviram falar disso mercado flex não é mercado full é mercado flex tá ligado nada é mais do que as compras feitas no mercado livre tá ligado a empresa tem a empresa que quer os vendedores que vende o produto tem uma empresa de motoboy de logística que vai lá coleta as compras desse vendedor e repassa para os motoboy que sou eu no caso certo vai ser você e é o que acontece essa empresa paga nove reais cada pacote rapaziada então você vai não aleatoriamente rodando São Paulo tudo tudo você vai só com a região pelo menos aqui na onde o trampo é assim entendeu você vai com a região e todas que tiver naquela região é sua você não vai pronto para outro lugar tipo a minha oeste 3 Morumbi Campo Olimpo Capão Redondo pedacinho ali do Butantan tá ligado oeste 3 então lá sai Vila Vila Andrade Vila Suzana Campo Olimpo Jardim Rosana é Parque Regina e Jardim Gá aquela região ali quem conhece sabe então geralmente meu meu CEP eu faço uns três CEP aí mais ou menos 055 056 rapaziada dá para fazer aí 150 200 250 todo dia fácil fácil eu demoro aí em torno de duas horas duas horas e meia três horas para fazer todos esses trampos então eu ganho praticamente 250 reais todos os dias em duas horas duas três horas tá ligado é isso rapaziada vou parar aqui em algum lugar certo vou tá mostrando para vocês ó e o aplicativo peraí o aplicativo é esse rapaziada você vem aqui ó só começar a escanear aí você vai escanear os pacotes aqui para mostrar para vocês ó e eu não sou eu que faço mas eu só fiz a coleta lá na na no vendedor como eu falei para vocês certo e trago aqui para coletar lá em cima lá no nono andar certo vou fazer minha coleta lá não vou conseguir filmar rapaziada porque é muita coisa e aí é vou perder muito tempo não pode perder tempo né tropa certo então você vai escanear vai mostrar o endereço para você no aplicativo você vai chegar lá vai entregar pegar o rg da pessoa o cpf e machi boa certa rapaziada já volto aí quando tiver caminho a carga feita com meus trampo feito já falo para vocês quanto quantos trampo eu peguei certo já estamos aqui no trecho e no sentido da primeira entrega já descer aqui para zona oeste 700 metros para chegar na primeira entrega e é o que eu falei rapaziada mercado flex é um mercado foi outro geralmente as compras dos mercados flex chega no mesmo dia porque esses trampo que a gente tá fazendo a gente foi retirado hoje com os vendedores entendeu e os mercados fu geralmente chega no dia seguinte mano entendeu tá todos os trampo aqui já no aplicativo do mercado livre ó tá vendo ó 18 mas é 17 porque uma tá cancelada daqui a pouco ela vai sair da tela e mais é 17 tá vendo ó 17 trampo todos os endereços tá aqui e aqui rapaziada se eu colocar ver no google maps ele vai dar uma rota aleatória um para lá outro para cá não vai dar na ordem na sequência entendeu então o roteiro quem faz é você você vem aqui ver os endereços coloca no google maps que nem eu coloquei aqui ó e pera aí rapa e vou mostrar para vocês aqui ó tá vendo a todos os endereços tá aqui ó todos os endereços estão aqui certo e aí só iniciar e você vai fazer na sequência porque se você fizer pelo aplicativo vai dar ruim você vai rodar muito perdido estamos chegando aqui no primeiro primeiro já rapaziada é um nove e um ali ó o número 19 eu Ó, rapaz Tá todos aqui, ó Tem aqui, tem aqui Tem aqui também Aqui, ó E tem mais aqui também, rapaziada Entendeu? Então eu uso essa mochila aqui E mais o alfoge, que salva Já coloco na ordem, ó O primeiro trampo que eu peguei já é O que eu vou fazer aqui Aí você vem aqui, ó Geralmente portaria recebe Boa tarde, irmão 134, Mercado Livre É pra Guilherme Moreno O cara falou só um momento Depois falou Pode entrar Obrigado, tchau, tchau Valeu, irmão A pessoa já tava ali, rapaziada Por incrível que pareça Ó, coloca aqui É, quando eu entrego pra pessoa Eu coloco aqui, ó Já tem o nome da pessoa Se eu entregar na portaria Pra familiar ou amigo Coloca aqui Se for portaria aqui E se for vizinho aqui também Entendeu? Vocês viram aí como que é, rapaziada Agora são 5 e 32 Então Vamos tirar dois minutos aí Comecei a fazer as entregas 5 e meia, certo? Vamos ver quanto tempo eu gasto Pra fazer essas 17 entregas, rapaziada E quanto tempo eu vou demorar Pra ganhar esse dinheiro aí Aí vocês comentam aí Se vale a pena ou não 17 vezes 9 153 reais Vamos ver quanto tempo Eu vou gastar pra ganhar Esse 153, certo? Lembrando que eu fui retirar Lá no centro de São Paulo E agora eu já tô aqui Na região do Butantan Aqui da USP Aqui Da Corifão E aí Vamos ver quanto tempo Eu demoro pra ganhar Esse 153 reais Fechou? Rapaziada Mais um entreguinho aqui, certo? Tá mostrando pra vocês Aqui novamente Pra vocês entenderem Como que funciona, ó Cheguei no endereço, rapaziada Corifão de Azevedo Marques 12 e 84 Clico aqui, ó Aí tá aqui mostrando 28 Vamos ver se a pessoa atende Entendeu, rapaz? Boa tarde, irmão Entrega do Mercado Livre Felipe Valeu Entendeu, rapaziada? Super fácil Esperar o cara descer Finalizar Macho e boa Opa Valeu, irmão Felipe, né? Certo, rapaziada? Entreguinha feita com sucesso Finalizada, ó Agora vamos pra próxima Certo? Venho aqui no Google Maps Continuar E o bom de você colocar Todos os endereços Igual eu falei Todos não Porque só dá pra pôr Acho que 10 ou 11 Alguma coisa assim Entendeu? Mas você coloca o máximo possível lá Por exemplo Eu coloco Eu saí com 17 Aí eu coloco 10 endereços E depois só coloco 7 Rapaziada Super rápido Entendeu? Rapaziada Eu falei que ia filmar só na última entrega Mas essa daqui Eu vou ter que mostrar pra vocês Rapaziada Se liga Tenho dois trampos Certo, rapaziada? No mesmo endereço Manoel Pedro de Almeida 439 Manoel Pedro de Almeida 439 Então eu vou ganhar duas vezes Pra entregar no mesmo lugar Entendeu? Duas vezes pra ganhar no mesmo lugar Duas vezes pra entregar no mesmo lugar Porque é a mesma entrega A mesma pessoa Só que lá do galpão Sai como se fosse Dois pacotes diferentes Entendeu? Ó Edson e Edson Certo, rapaziada? Então essa daqui Foi casadinha Então 18 reais Pra entregar no mesmo lugar Macha e boa Vambora Fala, tropa Rapaziada Finalizamos aqui os trampos Certo? Estamos indo pra última 800 metros Falta Já fiz todos os trampos Vou mostrar aqui pra vocês Todos os trampos feitos Certo? Só falta exatamente Essa daqui Do lado do estádio do Morumbi Do lado do estádio do Morumbi Do lado de casa Certo? Só macho e boa Rapaziada Como eu falei pra vocês Vale muito a pena Certo? Dependendo aí do seu intuito Lógico Ó Comecei cinco e meia Vocês viram lá Era cinco e meia Agora são Seis e cinquenta e oito Sete horas Né rapaziada? Terminei exatamente sete horas Vou fazer a última aqui E tchau E tchau obrigado Certo rapaziada? Fiz exatamente Cento e cinquenta e três reais Em uma hora e meia Porque eu comecei cinco e meia Né? Seis horas Agora é sete Ó Seis e cinquenta e oito Seis e cinquenta e oito Dezoito e cinquenta e oito No celular também Certo? Vou fazer a última aqui E macha no que é Rapaziada Vamos ver o número aqui Cinco e oito e sete Cinco e nove e sete Cinco e sete É ali mesmo Chamota no meio da rua Rapaziada Ó Último trampo Isso daqui é coisa minha Aqui também tinha trampo Não tem nada Ó Ela também tá finalizada No aplicativo Não tem muito o que falar Né? Todos que tá verde Foi que foram feitos Ó Dezesseis de dezessete Então essa é a última Certo? Vamos ver se vai dar certo A última Que às vezes dá trave também Vamos ver Daqui pra casa Opa Mercado livre Armando É isso? Valeu fera Boa noite Tchau tchau Obrigado É Rapaziada Finalizamos todos os trampos Certo? Daí quando você finalizar Ó Aparece aqui embaixo Finalizar a viagem Dezessete de dezessete Tá vendo? Fiz todas Finalizo a viagem Tchau Obrigado Certo rapaziada? Aí vocês fazem a A soma de vocês aí E vejam se vale a pena Que pra mim vale muito a pena Ah vou mostrar aqui rapaziada A cereja do bolo pra vocês Cereja do bolo aqui pra vocês Ó Calma aí Parar aqui no claro Ó Daqui pra minha casa Certo? 1,4 km Rapaziada Da minha casa Ó Eu tô aqui certo? Minha casa é aqui ó Então 1,4 km Da minha casa Será que vale a pena rapa? Ganhei 153 reais Em apenas 1 hora e meia Entendeu? No meu ponto de vista Rapaziada Vale mais a pena Do que você trampar Em aplicativo E vale mais a pena Do que trampar Em restaurante A desvantagem É o que? Você não é registrado Né rapaziada? É aquele trampo Que você tá na banguela Né? É Nunca que eu vou falar Que um trampo assim É melhor do que um trampo É registrado Porque as vezes Esse trampo pode acabar Pode fechar Os caras podem mandar você embora Você pode se acidentar Entendeu? Por esse lado Não vale a pena Agora por conta de Em questão de valores Vale muito a pena Porque Mano Eu fiz 150 reais Em uma hora e meia Rapaziada Rapaziada Eu vou finalizar o vídeo Por aqui Certo? Se você não for inscrito Já se inscreva Já deixa o like E até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau Tchau